Garoto Neomar vai pintando pro meio, vai chutar pro gol e que golaço, o Hextreaker, goooool E fala aí molecada, geração gamer na parada e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rumo a Estrelato no PS2 Com esse moleque aí que tá de cabelo azul agora, vocês que acompanharam a live que fizemos aqui Que eu fiz de Rumo a Estrelato, viram que a gente mitou demais Ganhamos o Barcelona de 2x0 e mudamos o cabelo pra azul, simplesmente azul Agora se liga só na partida de hoje, Real Madrid e Vila Real logo de cara Então já vai deixando o seu like insano pra me motivar a trazer mais vídeos dessa série e de outras como FIFA 18 Vamos para o jogo e lembrando que vamos em busca de um grande clube mundial Pode esperar que o nosso garoto Neomar vai me dar Essa partida será no nosso estádio, o estádio do Vila Real Os jogadores já vão entrando a campo, 31ª rodada tá quase acabando Tá quase no final do campeonato espanhol E geral que não assistiu a live tá se perguntando Mano, eu perdi? Fica de boa, cara O vídeo tá lá no canal, é só você ir lá e assistir Live de Rumo a Estrelato com o garoto Neomar mitando O Real Madrid é o líder com 73 pontos, o Vila Real vem em 12º com apenas 38 Estamos fazendo nossa parte, mas a defesa é ridícula Tomamos vários gols na live de escanteio, coisa assim inacreditável, mano O juiz é uma pita, a bola tá rolando E 1x0 pro Real Madrid, adivinha de quem? Cristiano Fera Ronaldo 1x0 logo no início, é difícil, bateu o Real Madrid, é complicado A bola veio, ele deu o carrinho lá no cantinho, 1x0 Manda, manda, manda no meio, isso, livre Pra chutar, capricha a mulher que bateu pro gol Pegou na voz O chute saiu fraco, eu fui empurrado É agora, é agora, é pra lançar o moleque, é pra lançar na frente Sobrou pro chute, bateu bonito Spalma na avas Mais uma defesação do goleiro do Real Vamos seguir atacando que uma hora esse gol sai, hein Termina a primeira etapa, 1x0 O gol desse cara aí, Cristiano Fera Ronaldo E por enquanto o menino Neomar não teve seu gol Teve duas chances, é verdade Devou vantagem Bola do Vila Real, vem chegando Garoto pede, garoto pede Recebe Dentro da área Dois marcando, já tem um chegando Vamos pro chute, vamos pro chute Moleque, tá lá dentro Gol O mundo Pila Real é dele Menino Neomar de cabelo azul tirando onda com chuteiras verdes Limpou dois chutos de canhota Dessa vez o Navas não pega, ela foi no cantinho Um do Cristiano Ronaldo Um do garoto Neomar Os dois vão mitando na partida O jogo tá empatado Vamos de novo, vamos embalar com essa bola Toca e passa, toca e passa Aê moleque, que devolução Que devolução pra fazer um segundo Pra fazer um segundo Pra metade Feita lá dentro Gol Viva o Real e de novo o dele Começou a jogada, deu um passe, passou Um excelente lançamento pro moleque Na cara do Navas Bateu de canhota mais uma vez No cantinho Dois a um A virada sobre o Real Madrid Com dois no moleque Tá demais, tá demais esse cara Ih, entregaram, entregaram É só lançar, é só lançar Manda, mano Demorou demais Vai, 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 vai Toca, toca Vamos no escanteio Quem sabe um de cabeça Quem sabe Lá vem a bola Correndo Feito louco Sobrou Pintou o gol Bateu na marcação Volta de novo com o Real Madrid E vem contra-ataque Modric Vai mandar ali Perderam Ainda bem, ainda bem Manda essa na ponta pro garoto Limpa Espera alguém passar Alguém Olha lá Olha lá o passe pro sete Vai devolver Vai devolver Vai devolver pro chute Sérgio Ramos Muito atento Só que aí perdeu de novo Bom pra gente Vem no cruzamento Vem, vem No passe aqui Perdeu não Tá lá dentro 3 a 1 No Real Madrid Depois de fizer Depois que fizemos 2 a 0 No Barça 3 a 1 Com o show De Neomar Vamos vir lá Vamos vir lá Raspou na bola Raspou O Neomar tá livre Bola pra ele Na cara do Navas É só fazer Moleque Perdeu Inacreditável Futebol Clube Na cara do gol Eu achei, cara É só chutar E sair pro abraço Olha o lançamento Como que eu perdi Esse gol Acontece Acontece Jogando de segundo Atacante Neomar de cabeça Excelente bola Pro Caetano É só mandar na área Eu tava livre Era só mandar Ele chutou Agora mais um atacante Vai ser bom Pros contra-ataques nossos Vem aqui De novo Garoto Neomar Vai pintando pro meio Vai chutar pro gol E que gol Lacto Headstreak Gol Garoto Neomar O moleque tá endiabrado Depois de perder Aquele gol na cara Olha o que ele fez A bola morreu Lá no ângulo Que golaço É agora É agora É de novo Quem sabe mais um Dois minutos já cresce O Sérgio Ramos Já ficou O Bale tá jogando Ele na lateral Pra ajudar Já que o Marcelo Foi substituído por ele Vem aqui Deixei no chão O Sérgio Ramos Vai fazer uma pintura Pro cruzamento Ela foi na linha Pra fora Deixei o Sérgio Ramos No chão Cara Como que esse moleque Dá E termina a partida Fim de papo Que show Que show Que chocolate Pra cima do Real Garoto Neomar Meteu 3 4 a 1 Vence o Vila Real Ah mano Que isso O Real Madrid É o líder No campeonato Enfiamos uma goleada Histórica Depois desse show Desse show Chocolate Pra cima do Real Moleque é óbvio Foi eleito o melhor Arrindo em campo Com nota 8 Pra vassalar geral Não estamos na próxima partida Evidente que estamos exaustos Olha lá a vadiga do cara Tá muito cansado Vamos simular essa O Vila é o nono Vamos torcer pra ganhar Subimos em equilíbrio 86 Precisão no passe longo 76 Precisão no remate Potência no remate Técnica do remate E agressividade Agora já é 95 Grande notícia O Vila Real acabou vencendo Por 3 a 1 Ainda estamos em nono Mas cada vez mais próximo Do G4 Mesmo se não chegarmos O moleque tá demais Tá insano E nessa partida Mais uma vez Como titular E é claro 100% Já que descansamos Na última Vamos ver aqui A artilharia do garoto Meu parça Será que dá pra chegar ainda? O moleque tá em oitavo Com 15 gols O Benzema É o líder Com 21 6 gols 6 gols O Dembélé do Barça Tem 20 Caleri do Las Palmas Também 20 Vamos tentar Já pensou ainda Buscar uma Beliscal Uma artilharia Não jogamos Alguns jogos aí Isso aí prejudica demais Mas se bora Pro próximo 33ª rodada Agora jogando Fora de casa Contra o Málaga E lembrando Que eu não mudei O cabelo novamente De azul pra outra cor Porque é a segunda partida Que jogamos com o azul Eu tinha dito Que toda vez Que o moleque Fazer o hat-trick Mudaremos a cor Dessa vez não Mas na próxima Quem sabe Nesse jogo Aí sim Aí o moleque Muda de cor Escapou da falta Deu um chutaço Neomar Para de cabeça Aí pegou o Vila Vem Vila Real Vem chegando Neomar pede aqui Recebe Marcação tá em cima Tentou o drible Levou na boa Abriu na ponta Pro camisa 8 Vamos pra área Ele bateu direto Por isso que eu não toco muito Eu vou mais na Somidade mesmo Mano Os caras erram demais Caetana Carregou Vai bater pro gol E tá lá dentro Boa Vila Real 1x0 Começamos muito bem Pra cima do Málaga Que isso mano Que lambança Da defesa Um gol contra Bizarro Mário É o nome dele Camisa 2 Olha só Que Mano Que loucura Acabamos de fazer 1x0 No lance seguinte Praticamente Olha a lambança De cobertura No gol de cabeça dele Pegou essa Mandou pro garoto Pegou na minha canela Domínio foi ridículo Mas a velocidade Pro chute No meio do gol Neomar no carrinho Preciso Saiu na falta Eu tomei a bola Ele me deu um carrinho Por trás O juiz nem cartão Nem cartão Deu Cobrança E que golaço Mano Valeu Valeu Tá bom demais 2x1 Vila Real Vai moleque Vai moleque Atrás do meio campo Em alta velocidade É o forte É o forte É o forte dele Na velocidade Ganhou Só tem um na área Corta pro meio Vai moleque Capricha no chute Na trave Quase foi pra fora Canal Geração Gamer Emoção de verdade No modo carreira Espetacular Você só encontra aqui Swindon Tá jogando muito rumo A terceira divisão Ainda dá tempo De mais um ataque O jogo não acaba O primeiro tempo não acaba Vem o moleque Na velocidade Partindo no meio Vai pro chute Vai pro chute Caprichou bonito Que defesaça Espalma o goleiro Do Málaga Pra escanteio Moleque Tá ficando bom Nessas jogadas Partir pro meio E chutar Bela defesa Olha só Vamos tentar mais um golzinho De cabeça aqui Vem cruzamento Na área Neumar Pede 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 Bem Preparou um goleio Ah termina o primeiro tempo O Caetano É quem cabeceou Se ele tivesse deixado passar Moleque Metia um goleio Espetacular Pede no meio Pede na meiuca Agora sim Chegou pro chute Tá suizolou Deixou o marcador no chão Tem outro vindo Vai pro chute Capricha moleque Explodiu De pesaça Esse goleiro é demais Esse goleiro Cata todas Agora foi um chute Muito forte Olha só o replay Uma bomba de canhota No canto Como esse goleiro é bom Mais um escanteio Mais uma tentativa De cabeça Veio Veio a bola Veio a bola Neumar Esticou todo Passa por todo mundo Desviou E é outro escanteio Vamos na sequência Do lance Na sequência Do lance Neumar É o Caetana Tá lá dentro 3x1 Vila Real Jogando Muita bola Sobra com Vila Sobra com Vila Pro meio Pro Neumar Bateu de canhota Mais uma vez Golaço 3x2 O Maragas Desconta Boa no meio Pra fuzila O goleiro saiu Na hora do chute Nosso histórico No Vila Real Tá sendo assim Temporada de agora 17 gols Uma assistência Em 27 partidas Tá muito bom Cara Tá muito bom O time já subiu Pra oitava Posição com 47 pontos Tá muito distante Do quarto Que é o Valencia Com 62 34ª partida Do campeonato Já tá quase no fim Vamos pegar o Leganes Leganes Vila Real E vai ser Negócio frenético Jogando em casa Uma falha ali Do zagueiro E o goleiro Eles embalaçaram E o Gabriel Fez Camisa 8 1x0 O time deles E carrinho Preciso Roubei a bola Limpei o zagueiro Vamos fazer Vamos O goleiro saiu O goleiro saiu Tentei o drible Fui fominha Cara Acaba o primeiro tempo Perdemos uma chance Incrível E o Vila Real Vai perdendo Por 1x0 Já a mulher Que o zagueiro Deu mole O zagueiro Deu mole Ficou pra trás Vai mulher Que capricha No chute Perdeu Fim de papo Termina o jogo 1x0 Pra eles Acabamos Perdendo Essa partida E praticamente Já era Aliás Já era Não dá pra chegar Mais na Champions League E meus parças Não fizemos uma boa partida Aqui Acabamos perdendo Por 1x0 O menino Teve uma chance Cara a cara Com o goleiro Eu dei mole Tentei dar um corte Ele tomou a bola E ficou nisso Estamos fora Da Champions League Porque faltam Apenas 3 partidas E já era Não dá pra passar O Valencia Que é o nosso Próximo adversário Vamos olhar Aqui na tabela Eles estão Em quarto Com 65 E o nosso time Vila Real Está lá em Décimo Com 47 Faltando apenas 6 pontos Fizemos uma boa partida Contra o Real Aliás Uma excelente partida E já valeu Por esse vídeo Se vocês curtiram Mais um Arregaça de likes Muito obrigado Por assistirem até aqui E geração gamer Somos todos nós Valeu molecada E até o próximo vídeo Que eu vou sair Do Vila Real Beleza? I know where we can go E aí E aí